Você aí, já ouviu falar de Francisco de Assis Pereira? No segundo semestre de 1998, no Parque do Estado, região sul de São Paulo, dois corpos foram encontrados por uma dupla de garotos que estavam empinando pipa próximo ao local. Esses corpos já se encontravam em decomposição, já estavam apodrecendo. Os meninos então chamaram a polícia. No dia seguinte, um senhor que costumava caçar passarinhos no Parque do Estado, acabou encontrando outros dois corpos. Neste momento, a polícia começou a desconfiar que estava se tratando de um serial killer. E assim então, foi aberto o caso do maníaco do Parque. Pra começarmos esse vídeo, você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seus amigos e uma coisa pessoal. Se você aí que gosta de saber as coisas antes de todo mundo, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Eu sempre vou estar postando quando o vídeo vai sair, normalmente toda quinta-feira, exceto hoje, porque deu um problema aí, os caras não param de fazer construção aqui, a casa não para de fazer barulho. E é isso família, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nascido no interior de São Paulo, na cidade de Guaraci, no ano de 1967, Francisco de Assis Pereira, futuramente conhecido como Maníaco do Parque, teve sua infância muito conturbada como a maioria do serial killers. Há relatos de que Francisco sofreu abusos sexuais na infância de uma tia, tendo assim um desejo compulsivo por seios. Francisco morava com seus avós e próximo à casa havia um matadouro. Diz ter passado muito tempo de sua infância assistindo à morte daqueles bois. E ele relatou que ao ver a morte dos animais, acabava se sentindo com ódio e com dó dos animais ao mesmo tempo. Ainda criança, Francisco descobriu um talento enorme ao andar de patins. Mais tarde, participando de campeonatos e grupos de patinação. O pai de Francisco alternava diversas vezes de emprego. Com isso, a família acabava se mudando muito. E o menino era o que parecia mais se adaptar. Algumas coisas apontavam que o garoto, desde a infância, tinha alguma coisa de diferente. Pois uma vez, Francisco matou um pássaro com seu estilingue e estava o levando até a frigideira de sua casa. Porém, sua avó, Os Berros, acabou interrompendo, falando que o menino era um monstro. Então, ele chorou e ficou com dó de ter tirado a vida daquele animal. Ele era uma pessoa que ia muito bem na escola, mas acabou largando para entrar no exército. Chegou até a ser cabo. E Francisco nunca largou os patins. Ele fez apresentações públicas, até no parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Foi então que sua família decidiu voltar para o interior, em Guaraci. E Francisco, então, quis ficar em São Paulo. Pois acreditava que teria mais chances na sua carreira de patinador. Para seus familiares e amigos, Francisco era uma pessoa normal. Uma pessoa até adorável. Tinha uma boa aparência, trabalhava. Era divertido quando ia visitar seus parentes. Francisco era tão bom nos patins, que ele até recebeu um apelido de Chico Estrela. Há relatos também de que Francisco sofreu abuso de um patrão, que supostamente tinha o seduzido. E nessa época, começou a surgir o interesse por relações homossexuais. Uma coisa que incomodava muito o rapaz, era o seu problema com a ereção. Um certo dia, enquanto estava tendo uma relação com uma mulher, ela acabou mordendo seu pênis, quase o arrancando. Isso incomodava demais o Francisco. Antes de começar a praticar seus crimes, Francisco morou cerca de um ano com um travesti chamado Tainá. Durante esse período, acabou sustentando Francisco, pois ele estava desempregado. E Francisco era muito agressivo com o Tainá. Dava socos na barriga, xingava ela, como a mesma coisa que futuramente ele faria com suas vítimas. E com a maioria dos serial killers, Francisco começou a delinquir gradativamente. Começando assim, estuprando mulheres, até chegar ao ponto de matar. Então, há vítimas que conseguiram escapar da morte, pois Francisco ainda não havia começado a matar. É como se eles ultrapassassem um limite. E quando eles ultrapassam esse limite, aí acaba não tendo mais volta. Eles acabam meio que evoluindo no sentido da maldade. Dificilmente as próximas vítimas conseguirão escapar do serial killer. O método que Francisco usava para induzir essas mulheres a acompanharem ele até o parque do estado era o seguinte. Ele chegava, abordava elas próximo a uma estação ou algum lugar, oferecendo-lhes uma carreira promissora como modelo de uma empresa de cosméticos multinacional. Dizia que era fotógrafo profissional, elogiava as garotas. E assim como um serial killer, usava de sua persuasão para induzi-las até o matador. Logo após o Natal de 1997, Francisco teve sua primeira vítima. Ela foi abordada por ele na estação Jabaquara, pois passaram o Natal com seus patrões. E estava retornando para casa para o Ano Novo com a família. Francisco, com sua lábia, acabou convencendo ela a ir com ele até o parque do estado para um ensaio fotográfico. Onde Francisco falava que toda a produção estaria lá esperando por ela para eles tirarem as fotos. E quando ele conseguia fazer a vítima entrar na área preservada do parque do estado, ele acabava começando a ofendê-las, xingá-las, maltratá-las, batê-las e até chegar ao ponto de matá-las. Esta vítima foi estrangulada e violentada. Francisco, então, continuou comentando seus crimes e deixando os corpos das vítimas por lá. Então, como eu havia dito no começo do vídeo, dois garotos que empinavam pipa ali próximo acabaram encontrando esses corpos e chamando a polícia. No dia seguinte, um senhor que caçava passarinhos acabou encontrando outros dois corpos e chamou a polícia. E foi então que a polícia viu que estava se tratando de um serial killer. Começaram assim a traçar um perfil desse serial killer, porque ele deixava sempre os corpos no mesmo lugar. Estes corpos tinham as mesmas marcas. Então, é a marca registrada de um serial killer. Até este momento, a polícia não tinha muitas informações. Mas uma das vítimas, Raquel, antes de ir para o parque do estado, ligou para uma de suas primas, que era muito próxima a ela. E disse que o rapaz tinha oferecido-lhe um trabalho como modelo e tal. E a prima disse para ela para não ir, porque como ia confiar num estranho, né? Porém, a prima percebeu, mas conhecia muito bem a garota, que ela estava interessada em Francisco. Então, após Raquel desaparecer, sua prima deu as informações à polícia, pois sabia o gosto de Raquel. Disse que o homem tinha cerca de 30 anos, era moreno e tinha um corpo sarado. E também, as vítimas que conseguiram escapar de Francisco, relataram sobre as informações dele. Então, a polícia tinha agora um retrato falado. Uma mulher, então, na época, ligou para a polícia em sigilo e não queria ser divulgada. Ela disse que foi abordada por um homem na estação. Disse que traria uma carreira de modelo. Mas essa mulher estava um dia ruim e não queria contato com ninguém, nem estava interessada nas propostas de Francisco. Mas ele continuou insistindo e insistindo até ela sair da estação. E, neste momento, ela disse que se ele continuasse, ela ia acabar chamando a polícia. Foi então que Francisco deu um cartão para ela. Neste cartão, que ela entregou o número à polícia, o número bateu com a empresa onde Francisco trabalhava, a empresa de motoboys. Só que ele colocou o nome no cartão de Jean e não de Francisco. Então, a polícia ligou para lá, falou com o dono da empresa e ele disse que não havia nenhum Jean. Mas que um de seus funcionários tinha saído repentinamente, de um jeito muito estranho. Tinha deixado uma carta, agradecendo tudo pelo chefe de dar a oportunidade de trabalhar lá. Mas que o tempo dele havia acabado e, do lado da carta, ele deixou um jornal com o retrato falado dele. E a polícia, então, foi conversar com esse patrão, continuou conversando. E, ao investigar um pouco mais, o patrão disse que o DHPP já havia ido lá procurar Francisco anteriormente, por conta de outra garota que havia desaparecido. O nome dela era Isadora Frankel. No dia em que Francisco abordou e levou ela até o matador, ela estava com um talão de cheque. E Francisco, então, pegou esse talão de cheque que estava no corpo da vítima e decidiu comprar um capacete pra ele, um capacete novo. A polícia disse que talvez ele esteja ficado um pouco nervoso na hora de comprar. Supostamente ele ficou um pouco nervoso e acabou colocando seu próprio CPF atrás desse talão de cheque porque a vendedora havia pedido pra ele colocar. Nisso, a polícia conseguiu chegar até Francisco novamente. Mas, na época em que Isadora Frankel sumiu, que foi um tempo antes, Francisco não foi preso porque não havia corpo. E ele dizia pra polícia que Isadora era sua namorada e que o pai não gostava do relacionamento dos dois. E a polícia acabou entrando na sua conversa. Francisco, como um serial killer, era muito convencente quando falava, né? A voz dele sempre muito mansa, muito calma e ele acabava induzindo as pessoas a acreditarem no que ele estava falando. Agora, a polícia tinha muitas coisas contra Francisco, né? Não tinha um retrato falado que era muito parecido com ele. Este caso da garota Isadora Frankel, que havia desaparecido, mas o corpo ainda não tinha sido encontrado. Então, após esse dia, a polícia pegou a foto de Francisco e levou-o na casa das vítimas, que tinham sobrevivido. A polícia pegou várias fotos de vários homens e colocou em cima de uma mesa e perguntou para as vítimas se elas reconheciam quem era a pessoa que havia cometido o abuso com elas, que havia chegado até elas, né? Então, essas pessoas, de primeira, já conseguiam reconhecer o Francisco. Então, era mais uma evidência muito forte da polícia. Eles já tinham certeza que o Francisco era o assassino, era o maníaco do parque. Nesse meio tempo, o proprietário da empresa onde o Francisco trabalhava ligou para o delegado envolvido no caso, que foi até o local e mostrou que havia uma bacia do banheiro quebrada. E até então, o delegado não entendeu. Uma bacia quebrada? E ele disse, não, o problema não é a bacia quebrada, é o que tinha dentro da bacia. Você tinha uma costela bovina e também o documento da última vítima de Francisco, a Selma. Bom, o país todo estava abalado com essa situação e foi então que todo mundo começou a se movimentar para procurar o Francisco. A polícia se juntou com psiquiatras para tentar detalhar para onde ele poderia ter fugido. E depois de um tempo, uma emissora começou a divulgar que haviam prendido o homem mais procurado do Brasil, no Rio Grande do Sul. E acreditem, seu nome? Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O delegado e o investigador envolvidos no caso foram diretamente para lá, voaram para lá rapidamente. Chegaram lá, Francisco dizia que ele não era culpado, que no primeiro momento ele disse que ele não tinha nada a ver com isso, que a Isadora era namorada dele, que ele tinha tido relações com ela, mas que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento dela e que o cara que tinha feito isso estava solta. Mas depois que eles estavam retornando, que eles se retornaram para cá, o delegado disse que Francisco pediu para falar com ele. E quando o delegado chegou lá depressa, Francisco falou que queria confessar para ele que ele realmente tinha cometido aqueles crimes. Detalhou para a polícia como ele tinha cometido aqueles crimes. É muito interessante porque parecia que a polícia disse que ele sentia prazer ao contar sobre os crimes. E Francisco até ajudou a polícia a achar um dos corpos que eles não tinham encontrado ainda. Ele foi levado até o parque do estado para mostrar onde estava esse corpo. Entrando no parque do estado, 500 metros na mata adentro, ele sabia exatamente o local, porque a polícia dizia que mesmo depois que ele matava as vítimas, ele voltava no lugar. Então, ele tinha tudo na mente, bem orquestrado. Então, o maniã do parque, agora preso, foi sentenciado a 268 anos de prisão por estupro de 16 mulheres e morte de 7. As vítimas de morte foram Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos, Selma Ferreira Queiroz, de 17 anos, Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos, Isadora Frankel, de 19 anos, Rosa Alves, de 21 anos, e duas mulheres que não foram identificadas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pra você aí que ficou com alguma dúvida sobre o vídeo, pode me mandar mensagem no meu Instagram, pode comentar aqui embaixo, se puderem me dar dicas dos próximos vídeos, do que vocês querem, porque eu quero fazer uma coisa que vocês queiram também assistir. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos. Se vocês puderem deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, eu agradeço demais. E quem puder compartilhar o vídeo, então, um beijo bem grande. Falou, é nóis. Tamo junto. E fui. Tchau, tchau, tchau.